Ao longo da vida, iremos encontrar muita gente diferente e impressionante durante a nossa passagem. Pessoas tão diferentes e impressionantes que aparentam ser entidades cósmicas com poderes especiais ou mesmo seres que parecem ter vindo de outros mundos. Hoje você vai conhecer as 20 pessoas mais únicas e raras do nosso planeta. E fique atento, pois a última delas vai te deixar incrédulo. Javier Botet Javier Botet é um ator espanhol conhecido na indústria de filmes de terror. Ele apareceu em alguns dos maiores filmes de Hollywood dos últimos tempos, principalmente de terror. Javier Botet tem uma condição chamada Síndrome de Marfan, uma doença genética que afeta os tecidos conjuntivos em todo o corpo. As pessoas que têm esta condição são geralmente altas e magras e muitas vezes têm braços longos e pernas extremamente estreitas. Esta condição é caracterizada por articulações extremamente flexíveis e escoliose. E, infelizmente, existem outros aspectos extremamente perigosos desta condição que podem ser fatais. O coração e os pulmões podem ser afetados e podem sofrer um prolapso de válvula ou aneurismas aórticos, além de problemas de visão e dores pelo corpo. Então, viver com esse distúrbio não é fácil. Mas parece que Javier encontrou uma maneira de usar essas coisas para lhe dar uma vantagem na vida. Botet é muito flexível e passou a vida fazendo truques com seu corpo, seus membros e dedos extra-longos. Tudo isso o torna o candidato ideal para alguns dos papéis mais assustadores e estranhos em horror e fantasia, pois ele é especialmente habilidoso em mover seu corpo de maneiras incomuns e ligeiramente perturbadoras. Paul Carrison Paul, nascido na Califórnia, é realmente um homem de pele muito azul. Isso não é nenhum tipo de fantasia. Ele é legitimamente azul, como o azul dos homens do Blue Man Group. Mas, no caso dele, não é por causa de tinta. Ele começou a ficar azul há cerca de uma década atrás, quando tentava tratar uma condição de pele em seu rosto. A técnica que ele usou para tratá-la era um pouco incomum e definitivamente não recomendada. Ele usou uma preparação de prata que aplicou diretamente na pele e também começou a tomar prata coloidal em forma líquida. Esta é a prata que está presente na produção de alguns remédios para problemas de pele e era bastante comum antes da invenção da penicilina. Desde a década de 1930, esse tipo de cura foi substituído com razão pela medicina. Mas, de qualquer maneira, o homem já sofreu com isso e ele ainda toma o material por sabe-se lá qual razão, ignorando as indicações dos profissionais. Ainda assim, é muito intrigante conhecer o papai Smurf da vida real. Sheila Madson Eu não sei vocês, mas eu achei muito fofinho. Quando Sheila Madson nasceu, seus pais não tinham motivos para acreditar que ela seria diferente no departamento de cabelo. O dela era macio e fofinho, como o de seus irmãos quando eram bebês. Mas, depois de alguns meses, eles começaram a notar que, na verdade, estava começando a crescer muito mais cabelo do que era normal e continuava indo para cima. Acontece que Sheila tinha algo chamado Síndrome do Cabelo Incontrolável. Isso basicamente significava que o cabelo dela foi afetado por uma condição que o deixou crescendo direto do couro cabeludo, quase sem controle ou freio. Aparentemente, isso é causado por um gene que também pode enfraquecer o esmalte dos dentes. Existem apenas cerca de 100 pessoas em todo o mundo que tiveram essa condição diagnosticada. Especialistas dizem que geralmente começa na primeira infância, com cerca de 3 anos de idade, mas pode aparecer até os 12 anos de idade. No entanto, quando a criança atinge a adolescência, o cabelo geralmente começa a se achatar e mudar a textura para algo mais comum. O bom é que ela tem um belo travesseiro para relaxar em qualquer lugar, sempre que desejar. Amorragi A próxima pessoa é muito diferente para dizer o mínimo. Ele é considerado o ser humano mais sujo do mundo e há um prêmio para isso, mas não tenho certeza se alguém realmente o desejaria. Esse homem iraniano de 83 anos supostamente não toma banho há 65 anos. O cara está levando medo de água a um nível totalmente novo e se recusa até mesmo a tocar em coisas molhadas. A razão? Bem, ele acredita que se tomar banho vai adoecer. E acho que ele vem trabalhando nessa desculpa há mais de seis décadas, mas talvez ele esteja certo. Então, talvez ele esteja no caminho certo, embora eu não possa imaginar que isso faça muito bem para a vida social do cara, exceto talvez por pessoas que tiveram uma calamidade baseada no nariz e perderam todo o olfato. Este homem vive no deserto, come carne de porco espinho podre, fuma esterco de vaca seco e bebe toda a sua água de uma lata de óleo enferrujada. Tudo para permanecer cada vez mais sujinho. Natasha Denkina Natasha disse que tem visão de raio-x desde os 10 anos de idade e ela diz que pode ver dentro das pessoas e de seus corpos. Ela diz que seus olhos são como uma máquina de raio-x. Ela também afirma ser capaz de fazer diagnósticos sobre várias condições que ela pode ver com muito mais precisão do que qualquer máquina tradicional. Aparentemente, muitas pessoas pensam que ela pode estar contando a verdade sobre essas coisas. Existem muitos pacientes, jornalistas e até alguns médicos que estão convencidos de que Natasha tem esse superpoder. Em 2004, o Discovery Channel estaria fazendo um programa sobre Natasha e eles queriam que alguns testes científicos fossem feitos para provar os poderes da jovem. Depois de fazerem uma série de testes sob a orientação de professores de psicologia, que são especialistas em alegações dos chamados poderes paranormais como este, eles começaram a acreditar que ele estava usando uma técnica muito simples conhecida como leitura a frio. Esta é uma tática empregada por médiuns e outros tipos de cartomantes em que o leitor oferece uma ampla seleção de coisas que alguém está ansioso para acreditar que confirmará as declarações do médium. Eles dizem que Natasha escaneia uma pessoa da cabeça aos pés e simplesmente descreve uma longa lista de anormalidades que ela vê e então ela consegue acertar. Paul Alexander Uma das doenças infantis mais cruéis de toda a história foi a poliomielite. Era uma realidade aterrorizante para crianças e suas famílias na década de 1950. Essa devastadora doença atacava rapidamente e podia causar paralisia total. Não havia cura conhecida e as crianças que contraíam a doença muitas vezes ficavam com efeitos que mudavam suas vidas permanentemente. Paul Alexander era uma dessas crianças. No verão de 1952, ele estava se sentindo muito mal, teve dor de cabeça e de pescoço e estava com febre alta. Em questão de dias, um menino de seis anos, anteriormente saudável, não conseguia mais se mover, falar ou engolir. A poliomielite o paralisou do pescoço para baixo, então ele foi colocado dentro de um grande respirador, ainda hoje conhecido como pulmão de ferro, usado para ajudar a mantê-lo respirando. Ele nunca desistiu nesses 70 anos. Apesar de preso nesta máquina, ele estudou e escreveu um livro e até continuou a ter esperança. Tudo dentro dos limites deste pulmão de ferro, a máquina que salvou sua vida. Xiló tem uma condição super rara em que um humano nasce com suas pernas fundidas, o que pode dar a eles a aparência de ter uma cauda como uma sereia. E é por isso que esta condição também é conhecida como síndrome da sereia. A síndrome da sereia é tristemente conhecida por ser fatal e muitas vezes os fetos que sofrem com isso são abortados antes de nascerem. Sou diferente, mas não significa que não sou eu mesma. Xiló era uma das três únicas pessoas em todo o mundo que viviam com essa condição. Ela era conhecida como a garota sereia da cidade. Xiló tinha apenas um rim que funcionava, apenas parcialmente, e ela não tinha colo inferior nem órgãos genitais, e suas pernas estavam fundidas da cintura para baixo, mas mesmo assim ela superou todas as probabilidades de sobreviver e viveu até seus 10 anos de idade. Atingir a idade avançada de 101 anos é uma conquista notável. Mas você sabia que pode começar a crescer chifre e se envelhecer bastante? Uai! De repente começou a crescer um chifre no lado esquerdo da testa de Huifang, uma simples idosa chinesa. Em 2011, seu filho filmou o evento e disse que esse crescimento começou como uma pequena mancha de pele que foi ficando mais grossa e áspera e que continuou a crescer. Foi quando as pessoas começaram a realmente prestar atenção, pois aparentemente apenas cresceu e cresceu até ficar parecido com um chifre. Dizem que outro chifrinho começou do outro lado também. Seria ela a prova de que unicórnios podem voltar a serem reais? Larry Gomes Larry Gomes também é conhecido como o Homem Lobisomem. Ele é oficialmente o homem mais peludo do mundo inteiro e está muito orgulhoso do fato de que quase 98% de seu corpo está coberto por cabelos escuros e grossos. Isso não é o resultado de algum incidente estilo história em quadrinhos como a poção mágica ou uma mordida de lobisomem. Larry nasceu assim. Ele tem hipertricose generalizada congênita. E este é o termo médico que é usado para descrever quantidades anormais de crescimento de cabelo sobre o corpo humano. Na história, essa condição muitas vezes significava que a pessoa com o distúrbio se veria rotulada como um homem-lobo ou uma senhora barbada e muitas vezes seria encarada e vista como aberrações. Eles realmente encontraram trabalho no circo como artistas com base nessa percepção pública e ignorância geral, pois infelizmente as coisas eram muito piores que agora. Quando ele era criança, Larry conta que costumava ser conhecido como Victor. Era implacavelmente intimidado pelas outras crianças, mas nos dias de hoje ele está abraçando sua situação e gosta de ser referido como o homem mais peludo do mundo, dizendo que isso significa que ele é simplesmente especial. E isso é verdade. A seguir, temos um menino chamado Ramesh que chegou às manchetes dos tabloides várias vezes ao longo de sua vida por causa de sua condição de pele. Esta condição de pele é muito rara. Os humanos que nascem com ela sofrem desde o nascimento. Outros são adquiridos durante a idade adulta. No caso de Ramesh, no entanto, ele nasceu com a condição que parece ser um dos tipos mais graves já estudados. O garoto tem escamas negras e pesadas crescendo por todo o corpo desde que ele tinha apenas 15 dias de idade. Eles o chamam de menino de pedra porque sua condição foi lentamente tomando conta de todo o corpo, enterrando-o dentro da pele grossa e escamosa que se assemelha às rochas. Sua condição é tão avançada que agora está cobrindo o corpo de tal forma que não consegue mais andar nem mesmo falar. E dizem que a pele dele cresce sete vezes mais rápido que a pele de alguém normal. O garoto passa por muitos médicos todos os anos e estão buscando uma maneira de ajudá-lo. David Vetter David Vetter sofria de uma imunodeficiência combinada extremamente grave. Esta é uma doença hereditária que faz com que o sistema imunológico fique gravemente enfraquecido. Esta condição significa que os portadores são extremamente suscetíveis a infecções e outras doenças. Coisas que estão funcionando regularmente no sistema imunológico podem ser capazes de combater sem problemas essas perturbações na saúde, mas é fatal para David Vetter. David ficou conhecido internacionalmente como Garoto Bolha e até ganhou um filme inspirado nele. Isso foi devido ao complexo sistema de contenção em que ele foi mantido para tentar protegê-lo de patógenos no ambiente durante os primeiros anos de sua curta vida. David viveu principalmente nos hospitais do Texas. Antes que qualquer coisa pudesse ser usada ou tocada por David, ele tinha que passar por um rigoroso processo de esterilização. Ele viveu dentro desta câmara de bolhas por toda a sua vida. David só podia ser tocado através destas luvas especiais de plástico que estavam presas à bolha. Ele fazia tudo dentro dos limites da bolha. Assistia TV, reproduzia filmes e seguia um programa educacional para estudar em casa enquanto permanecia em sua câmara estéreo. O pequeno fã de Guerra nas Estrelas até foi levado para o cinema quando estreou o filme O Retorno do Jedi. Eles levaram toda a sua câmara de proteção e ele assistiu de pertinho à grande obra. Até a NASA criou um traje especial para David para que ele pudesse sair de sua bolha e andar por aí e mundo afora. Porém, o garoto morreu quando tinha apenas 12 anos e assim terminou a sua história. Gary Turner Gary Turner, do Reino Unido, é capaz de esticar a pele até onde desejar. Esse daqui me dá arrepios. Ele possui o extraordinário recorde mundial de pele mais elástica do mundo. Fazer o que ele faz não é algo que eu recomendo que você tente em casa. Turner é capaz de realizar essa atividade bizarra porque sofre da Síndrome de Downs, uma doença que afeta os tecidos conjuntivos do corpo e pode causar muitos problemas nos ligamentos da pele e até mesmo com os órgãos internos, mas que oferece ao humano essa capacidade absolutamente impressionante. Existem muitos outros sintomas além da pele elástica. Essa doença não é nenhum passeio no parque. Com certeza, quem tem essa condição pode sofrer contratempos como distúrbios ósseos, problemas estruturais e até mesmo aparecimento de grandes quantidades de rugas em todo o corpo devido à sua incapacidade de produzir uma proteína conhecida como colágeno. Além dos problemas externos que podem surgir nesses casos, quem tem essa condição também pode sofrer de problemas nas articulações, ondas crônicas de dor, início precoce de artrite no corpo inteiro e até mesmo escoliose. Ainda assim, esse homem decidiu usar tudo isso para fazer fama e impressionar mundo afora. Raj Mohan Nair Diretamente vindo da Índia, esse homem tem o apelido muito legal de Electro Man e pode ser apenas o super-herói vivo mais legal que o mundo já conheceu. Raj tem a muito rara e única capacidade de renegar o dano de qualquer voltagem que passe através de seu corpo. Raj é conhecido por realmente alimentar lâmpadas a partir de seu próprio corpo. Ele resiste facilmente a choques elétricos que matariam grandes animais selvagens. Até envolvem seu corpo em fiação de cobre para alimentar aparelhos, mas como foi dito uma vez, com grande poder vem uma grande responsabilidade e, neste caso, sua responsabilidade é de não deixar faltar energia em sua casa. Mas, brincadeiras à parte, ele é conhecido por se esforçar e participar de vários programas para mostrar seu poder especial. Ramaharuna Existem algumas condições que as pessoas nascem que podem levá-las a ter vidas tragicamente curtas e difíceis. Parece que esse foi o triste destino desta jovem chamada Ramaharuna da Nigéria. Ela apareceu em manchetes em todas as partes do mundo. As imagens dela sendo carregada por um irmão se tornaram virais instantaneamente. Ramah tinha uma condição que fez com que ela parasse de crescer quando ainda era um bebê. Ela nasceu sem braços nem pernas e passava os dias em uma tigela de plástico. As imagens dela sendo carregada por seu irmão de 10 anos capturaram a atenção da imprensa tabloide sensacionalista. E sua vida trágica terminou quando ela era apenas uma adolescente. Amar Barat Aqui está um cara que afirma ser tão devotado a Shiva que manteve a mão levantada por 38 anos sem parar. Amar viu isso como a única maneira de mostrar sua devoção a seu Deus. Ele decidiu segurar sua mão no ar desde 1970. Deixou seu emprego, deixou sua esposa e seus filhos e passou a perseguir sua dedicação para adorar Shiva em tempo integral. Ele decidiu que iria segurar seu braço no alto para ter certeza de que estava provando isso. Ele diz que isso desconecta dos luxos da vida mortal. O homem que já não é mais capaz de sentir seus dedos tem um braço que é distintamente deformado por todo aquele tempo que passou levantado. Durou quase quatro décadas e ele falou que naturalmente sentiu dor, mas que ela diminuiu depois de um tempo. A parte mais louca da história é que o cara inspirou outras pessoas a irem em frente e levantar os braços em devoção também. Há alguns que estão segurando seus próprios braços agora por 7, 13 e até 25 anos diretos. Nadia Lauricela Essa mulher tem uma condição na qual uma criança nasce com membros extremamente encurtados ou às vezes sem membros. Esta condição é geralmente herdada pela família e, embora seja muito rara de acontecer, também há casos em que ela ocorreu porque a mãe foi exposta a certas drogas ou medicamentos pesados durante a gravidez. Na década de 1960, quando a talidomida causou o nascimento de centenas de bebês com essa condição, aconteceu um desastre. Nadia nasceu assim por causa disso. A mulher veio ao mundo sem braços e pernas mal formadas, mas ela diz que aprendeu a aceitar sua deficiência e se recusou a deixá-la dominar sua vida. Ela agora compartilha sua história em plataformas de mídia social e tem dezenas de milhares de seguidores interessados em saber como ela enfrenta os desafios que ela encontra em sua vida diária. Nyakin Gatwetch Como modelo, Nyakin está no centro das atenções o tempo todo e, aparentemente, isso causou bastante agitação por algum motivo. Ela é alvo de uma confusão sobre racismo diante das redes sociais, então ela foi para sua própria mídia social para chamar a atenção para o problema do colorismo e do racismo. Nyakin tem uma pele mais escura, quase azulada e lindíssima. Ela virou uma sensação nas passarelas, mas por causa da ignorância das pessoas, ela recebeu muitos comentários maldosos de pessoas que parecem discriminatórias. Elisane Silva Algumas pessoas são altas, algumas pessoas são baixas e algumas pessoas estão em algum lugar no meio, mas Elisane Silva é uma mulher que é realmente bastante acima de todos esses níveis. Nossa companheira aqui do Brasil foi apelidada de a mulher mais alta da América. Com apenas 10 anos de idade, ela já tinha 1,75m de altura e, quando atingiu a idade adulta, tinha crescido para seus famosos 2,13m de altura. Ela era a única pessoa em sua família deste tamanho. Mesmo em sua classe e na escola, ainda era a mais alta. Sua família não tinha pessoas altas assim, então eles começaram a questionar se havia algo que não estava certo em Elisane. Infelizmente, por causa de sua altura, ela estava sofrendo de dores extremas enquanto o crescimento progredia. Além de ser muito alta para sua idade ou para qualquer idade, ela tinha dor em seus ossos e a sensação de uma enorme pressão crescendo em sua cabeça. Então descobriu-se que Elisane tinha um tumor benigno que estava crescendo em sua glândula pituitária e causou uma superprodução do crescimento de hormônios em seu corpo. Foi um momento muito difícil em sua vida. Ela foi intimidada por outras crianças na escola e as coisas foram muito difíceis por um tempo. Mas finalmente, depois de deixar a escola, ela assumiu o controle de sua própria singularidade e decidiu se tornar uma modelo usando sua altura a seu favor. Paturani Ghosh Caramba, aqui está uma história que provavelmente foi inventada, pois as pessoas que relatam isso na internet dizem que não é verificado. Então isso só mostra quanta confiança eles não têm. Mesmo assim, iremos contar essa história curiosa. Mas claro, acredite se quiser. Esta é a história totalmente não verificada de uma velha, de uma vila desconhecida na Índia. De manhã ela vai para o lago, entra na água e aí ela fica lá o dia todo até o sol se pôr e então ela vai para casa e daí para a cama. Dizem que é porque há muitas décadas ela começou a sofrer de uma condição que fazia com que todo o seu corpo ficasse dolorido e inflamado. E a única maneira de acalmá-lo era ficar imersa na água o dia todo. Mas quem realmente sabe? Talvez isso seja apenas uma foto de uma velha que por acaso deu um mergulho um dia. Talvez a velha esteja simplesmente brincando com a gente. Ainda assim, é intrigante pensar no que aconteceu para essa história surgir. Dechant Adkari Já é difícil o suficiente ser um adolescente, você sabe, com todos aqueles cheiros estranhos, sensações irregulares e momentos vocais inesperados e hilários de acontecer. Mas e se de repente começasse a crescer um rabo e você fosse adorado como um deus? Uau! Isso parece ser exatamente o que aconteceu com esse infeliz ou talvez afortunado rapaz. O jovem do Nepal aparentemente tem uma cauda muito longa e peluda que supostamente mede quase 60 centímetros de comprimento. Parece que isso lhe dá uma vaga semelhança com o deus hindu Hanuman, que também ostenta uma cauda longa. Então as pessoas do Nepal decidiram que ele era a reencarnação daquele dito deus e o garoto ficou famoso de um dia para outro. Quando a cauda apareceu pela primeira vez, seus pais estavam naturalmente bastante preocupados e foram procurar aconselhamento médico em hospitais locais e de médicos e profissionais no exterior. Mas então, eles simplesmente decidiram visitar as autoridades religiosas locais e mostrar o tal problema. A figura religiosa declarou que ele era, de fato, a reencarnação de Hanuman, o deus hindu dos macacos e, de repente, seus pais não estavam mais preocupados, mas aparentemente emocionados com toda a situação. Não está muito claro o quão feliz que o próprio garoto possa estar diante de tudo isso, mas ainda assim é bastante curioso. Coloque aqui nos comentários o que você achou de conhecer todas essas pessoas especiais. Qual foi a que mais te impressionou? Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações após deixar seu like. Até o próximo vídeo!